E estamos de volta com o nosso programa da comunidade, eu tenho um super recado para você que tem do outro lado, presta atenção. Se você não é nenhum chefe, fique tranquilo que com esse parceirão todo mundo pode cozinhar. Vinagre Minhoto é líder no norte e nordeste há mais de 30 anos. Feito 100% com vinho de maçã, realça o sabor dos ingredientes e ainda dá super dicas e receitas. Quer ver? Entra no site da Minhoto e confere lá uma receita incrível de vinagre de polvo. Também tem muitas outras dicas nas redes sociais e no canal do YouTube. Tempere com carinho, tempere com minhoto. Viu aí? Tempere com carinho, tempere com minhoto. São 11 horas e 27 minutos. Deixa eu perguntar aqui, Vanessa, o Emerson já chegou lá no São José? Já chegou lá? Então vamos embora logo fazer aqui na minha casa agora, que eu quero saber como é que está sendo lá essa história toda dessas visitas do Emerson. lá no São José. Roda pra mim, 11h27. Eita, vinhetinha do Na Minha Casa Agora e o Emerson está longe, está lá no São José, né? Bora trazer? Bora trazer o Emerson lá no São José? Emerson Santos, conta pra mim. Como é que está a vida aí, José? Pois é, Márcia, hoje tem um quadro na minha casa. Agora, no oferecimento das lojas Variedade Salmo 91, são 8 lojas espalhadas na cidade de Manaus e brevemente mais uma loja na cidade. Ali na compensa, pra você que compra, que aproveita e quer economizar, você sabe que na loja Variedade Salmo 91 tem aquilo que você precisa em um só lugar. E o quadro na minha casa agora, diretamente do São José 1, aqui na rua Varre Vento, não é isso? Varre Vento, Varre o Vento. Eu estou aqui porque tem muitos prêmios da loja Variedade Salmo 91. Tudo bem? Vou trazer o meu pra você lavar, tá? Vou trazer o meu. 5 reais? 5? Vem comigo aqui que eu vou entrar aqui na casa dos nossos telespectadores, do programa da comunidade. É o único programa na cidade que entrega prêmios, é claro. Olha ali, tem uma vizinha ali também, estendendo ali as bandeirinhas. E eu vou entrando aqui, Tony, na casa do nosso telespectador, hoje com a participação aqui do Acácio. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Qual o seu nome? Linton. Linton. Nome? Nicolás Amós. Nome? Sara Lorena. Oi, Sara, tudo bem? Aham. Aham. E o seu? Lázaro. Lázaro. Então vem comigo aqui, seu Lázaro. Posso entrar na sala? Ah, pode ir. Posso, né? Então pronto, tem um quarto aqui, está bem geladinho aqui esse quarto aqui também. Tem cachorro aqui também, né? Ah, tem um cachorro ali, né? Só que o que? É fêmea? É macho? É fêmea? É... Olha o tamanho do... Ih, rapaz, olha o tamanho do cachorro. Olha o tamanho do cachorro. Qual é a raça? Rottweiler. Olha aí, está pensando o quê? E aqui tem um descongelado aqui. Fígado, é? Isso, o figadozinho. Fígado é bom, hein? Gostoso. Muito bom. Uma cebolinha, hein? Oh! Uma delícia. Deixa eu vir aqui. Olha ali o seu Lázaro. É Lázaro o nome dele, né? Olha o seu Lázaro ali. Cala a boca, cachorro. Meu Deus o livre. E olha só o que nós temos aqui também, ó. Acerola. Olha que delícia. É um suco. Olha aí. Chega até o pé, tá? Né? Como que eu vou tirar? Eu sou baixinho. Não dá? Não dá. Tá alto. Deixa eu tirar essa daqui. Pronto. Olha aí, ó. Pensando que o suco desse aí é muito bom. Isso é verdade. Delícia. Agora vamos lá para os prêmios da Loja Variedade Salmo 91. Eu quero saber do senhor. Valendo um prêmio agora. Que horas começa o programa da comunidade de segunda a sexta-feira? 10h50. Tem certeza? Absoluto. Será? Sim. Assiste a Márcia? Com certeza. Gosta dela? Muito. Então pronto. Ganhou! Ganhou aqui o prêmio da Loja Variedade Salmo 91. Deixa eu ver se tem. Deixa eu ver se tem. Não tem. Eu acho que não tem. Não tem. Eu acho que não tem mesmo. Vai fazer um suquinho, né? Com certeza. Cacerola? Com certeza. Tá certo. Quem manda beijo para quem? Para a Márcia, que eu sou muito fã da Márcia. Casado, solteiro, divorciado, na pista. Divorciado e na pista. Pronto. Olha aí, meninas do Amazonas. O homem está na pista. Com certeza. Então pronto. Obrigado, tá bom? Não, obrigada. Obrigado pela audiência. Ok. Aham. 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 Pronto. E tem um feijãozinho aqui, ó. Olha aí, um feijãozinho. Você tá com uma farinha, um peixe frito, né? E aí é uma delícia, né? Ô, um figadozinho hoje. Aham. Aham. Então pronto. Gente, obrigado, tá bom? Deixa eu correr que tem mais prêmios da Loja Variedade Salmo 91. Alô, Tony! Vem comigo, Tony! Vem comigo, o senhor Acácio também, que está aí. Participando hoje da nossa produção. Agora deixa eu entrar aqui. Seu Acácio, cadê, seu Acácio? Vamos, vamos, vem comigo. Tudo bem com o senhor? Tudo bom, tudo ótimo. Qual o seu nome? Chico da Graça. Chico da Graça, né? Seu Chico da Graça, posso entrar aqui na sua casa? Agora. Então pronto, vamos entrar aqui na sua casa aqui, né? Vamos ver aqui o programa da comunidade visitando a casa dos nossos telespectadores. O senhor pode sentar aí, por favor? Vamos sentar. Tem um pãozinho, tem um cafezinho, né? Cadê o prêmio dele? Cadê o prêmio? Cadê o prêmio dele? Ah, tá aí, seu Acácio já chegou. Meu amigo, é o seguinte, deixa eu dar uma olhadinha primeiro nas panelas, né? Deixa eu ver aqui, tem um arrozinho aqui, esse arroz é muito bom, né? O arroz escorrido. Eita, sério mesmo? Galinhada? É, a mana, né? Tá certo. Olha aí, Nilza, o pé da Nilza! Mostra, Tony! E o pescoço do Endel! Olha aí, ó, é, tá pensando o quê? Uma delícia, comida caseira, maravilhosa. Agora é o seguinte, há muito tempo que você mora aqui no bar? 30 anos, 30 e... é, 30 anos. 30 anos, né? Casado. Aliás, são 36 anos. Cadê a sua esposa? Acabou de sair. Acabou de sair. Cadê o... tem filho aqui também? Acabou de sair. Acabou de sair, né? E aqui tem um cafezinho aqui, né? É, tem um cafezinho preto, tem um pão... tem pão manual aqui também, né? Diz que esse pão... Diz que esse pão manual é feito no pé? É melhor do que o uva pisada. Se é no pé, é gostoso, hein? Com certeza. Agora é o seguinte, pega o café, coloca nessa xícara e você... Não, só um pouquinho, só um pouquinho. Aí você come o pão, sabe como assim, ó? Mergulhado, entendeu? As pessoas pensam, será? Olha aí, vai de novo aqui, ó. Hum... Uma delícia, hein? Muito bom. E assim mesmo, sem leite, sem nada, sem manteiga, sem nada e mergulha o pão e vai embora, né? Puro, puro, hein? E eu filando aqui o café da manhã. O senhor tem uma voz bacana, o senhor trabalha com o quê? Com rádio. Aonde? Na rádio comunitária, 15 anos, passei oito na Rio Mar e agora eu tô com a Gazeta da Tarde nas transmissões de futebol. Futebol, então, narre um gol. Você é o quê? Você é Vascaíno, né? Flamengo. Você é Flamengo. Então, narre um gol aí. Rapidinho. Trabalhando o time do Flamengo, o time do Flamengo tentando chegar aí nessa primeira fase do Campeonato Brasileiro. Aí, encerrando aí, eu agora vou narrar o gol da Copa do Brasil, hoje em cima do Grêmio. Do Grêmio. Aí, trabalhando o Flamengo aí pelo centro direito, pisou a bola, passou ali para o Diego, o Diego cruzou na cabeça do ceifador, bateu na bola, é... No Mengão! O que é? Deceifador, Flamengo, 1 a 0 em cima do Grêmio. Tá certo, tá certo. Meu amigo, é o seguinte, valendo um prêmio da loja de variedade Salmo 91, você que é telespectador do programa da comunidade, gosta da Márcia? De Márcia, o programa é sucesso, show de bola. Sucesso, é o seguinte, valendo aquele prêmio aqui da loja de variedade Salmo 91, tá vendo ele, né? Tá te paquerando. Não sei o que que é. Pois é. É, olha ali, ó. A caixa tá bonita. Tá bonita, né? Seguinte, valendo um prêmio agora da loja de variedade Salmo 91, que horas começa o programa da comunidade? 10h50. Tem certeza? Na hora. Zerar? Na hora. Na hora? Márcia, um abraço, sucesso. Ganhou! Ganhou aqui um prêmio da loja de variedade Salmo 91. Dá logo uma olhada, porque eu acho que não tem aqui. Eu acho que não tem, né? Eu olhando aqui, não tem. Olha aí, ó. Olha aí, ganhou! Olha o que ganhou. O líquido de aplicador. Ontem, ontem. Ontem? Olha, amarelinho esse aqui, olha! Olha! Agora tem um... Me quebrou. Eprestei. Eprestou? Vizinho? É. Aquele de chica? Exatamente. Vizinho tem um pouquinho de farinha? Tem um pouquinho de açúcar? Também. Tem muito esse daqui? Tem bastante. Bastante, é? É, aqui é a casa da... 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 Da Maitreira de Calcutá. É, né? Bom, já bate aí aí, vizinho, me dá um pouquinho de farinha. Pra tomar com café. Obrigado. Valeu, né? Quer mandar um beijo pra quem, meu amigo? Ah, o pessoal, olha, Márcia, sucesso o programa, a gente acompanha, a gente sabe, a gente vê, a gente gosta de programa sim, que dá esse espaço ao comunitário, à comunidade, é muito bom, importante, sucesso, o programa é show de bola, né? É, eu espero que por muitos e muitos e muitos anos esse programa continue fazendo sucesso dentro da cidade de Manaus e também fora da cidade, né? Tá certo! E na produção aqui do meu amigo... A Clássio. E também do grande Tony! O Tony tá suando mais do que... Tá chaleira, né? Gente, eu vou ficando por aqui, mas tem um terreninho aqui, tem cachorro aqui não, né? Não tem cachorro não, né? Tá certo! Eu vou encerrando, vamos pra rua, vamos pra rua. Meu amigo, muito obrigado pela audiência. Amém, pra todos nós. Olha, eu vou voltar aí pra tomar esse pão aí e é o seguinte, gente, eu vou encerrando daqui, da rua Varre Vento, aqui no São José 1, pro programa da comunidade, o único programa que dá prêmios pra você, telespectador, todas as quartas e sextas-feiras você tem um encontro marcado e é o seguinte, Márcia, volto contigo nos estúdios porque eu vou já voltar ali, porque eu vou terminar de comer aquele pãozinho com aquele café contigo, Márcia Lázmar. Obrigada, Emerson Santos. Ele não perde a oportunidade de filar a bola na casa dos outros, né? Só que, Emerson, de vez em quando eu fico com inveja de ti, mas dia de quarta-feira eu fico com inveja da realidade toda sexta. Porque dia de quarta eu não fico com inveja não, porque enquanto eu tô comendo aí no São José, eu vou comer aqui no estúdio, que a Ed daqui a pouco vai ensinar a gente a fazer aquela panqueta. Agora, gente, olha só, 11 horas e 36 minutos, deixa eu trazer pra você um serviço de utilidade pública. Uma criança de 7 anos foi encontrada lá no Renato Souza Pinto, na Cidade Nova, por um jovem que tava andando pela rua. É o Antônio Miguel Pessoa. Você tá vendo aí a imagem dele agora? Ele tem 7 anos e, nesse momento, ele está com policiais militares que estão fazendo ali a guarda da criança e vão deixá-la num abrigo. A criança contou pros policiais que a mãe saiu ontem à noite e até agora não voltou. E, por causa disso, a criança acabou saindo de casa procurando ajuda, porque tava sozinha em casa desde ontem à noite. Olha só, criança. 7 aninhos. 7 aninhos. Uma criança indefesa, sem ninguém pra cuidar. Né? Como é que a gente vê? A gente não sabe realmente como é que se deu essa história, se de repente aconteceu alguma coisa com a mãe. A mãe não tá sabendo que o filho tá agora aí num abrigo, né? Não sei se de repente aconteceu algum acidente, porque só isso pra explicar a saída de uma mãe de noite e não retornar até agora, vai ver que ela tá até no hospital. Então, não vamos julgar, nem pré-julgar ninguém, que a gente tem essa mania, né? Eu, né? Tenho essa mania de ficar, querer logo criticar, né? Porque a gente fica aí querendo apontar o dedo, né? Mas, enfim, 11 horas e 37 minutos. Eu espero, francamente, que essa mãe esteja numa situação que não pôde voltar pra casa, uma situação realmente de força maior e que essa criança receba logo o atendimento, se não da mãe de algum parente. Onde é que a criança tá nesse momento, Vanessa? Atualiza pra mim aqui. Tá no TAICA? No serviço, serviço de atendimento, serviço de acolhimento à criança e ao adolescente. Qual é o bairro? Onde é que fica o serviço? Lá na Compensa. Então, quem tá na Cidade Nova, no Renato Souza Pinto, que sabe quem é o parente dessa criança, avise que ele está lá na Compensa, no serviço de acolhimento do menor. 11 horas e 38 minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, continua com a gente que a gente vai trazer o quê? O que a gente vai trazer, diretora? O que a gente vai trazer, diretora? Uma DR, Curva Nascimento, ali. Ah, a denúncia da comunidade. Vamos lá pro Japinho 2, da Zona Sul. A denúncia lá é um bueiro entupido que tá transbordando água na sarjeta dos moradores lá da rua D18. 11 horas e 38 minutos. Quem foi lá fazer e traz pra gente os detalhes aqui na tela foi o Bruno Ponseca. É isso mesmo, Márcia. Nós viemos até o bairro do Japinho, na Zona Sul de Manaus, onde a nossa equipe de reportagem foi acionada porque a rua D18 está desse jeito. Olha só. Tudo começou de apenas um pequeno buraco e olha só a cratera que está se formando aqui nessa rua. É bem complicado mesmo porque fica bem em frente a essa casa, né? E olha só. A gente tá aqui, Márcia, e o odor é tão forte que chega a incomodar. A dona Conceição, que procurou a nossa equipe de reportagem, é uma das moradoras aqui do local. Dona Conceição, já tem mais de um mês que a situação tá... Mais de um mês que tá nesse sufoco, olha aí. Hoje veio o carro da Manaus Ambiental, mas queria... É, como é que se diz? Queria tampar tudo. Aterrar. Mas como que vai aterrar com esse aguaceiro aí? Vai voltar, funcionar tudo de novo, voltar a bagulha. Você começou só com um buraquinho, foi, dona Conceição? Não, mano. Começou muito jato de água, sabe? Jato, 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 jato. Aí os meninos foram procurar pra ver se achavam onde era que tava vazando. Mas ninguém acha. O problema é de tubulação, né? É, a Manaus Ambiental veio. Só que a Manaus Ambiental falou que isso aí não é de água. É de esgoto. Mas só que nós furamos ali, tentamos ver o esgoto do vizinho, não é. É no meio do... Como é que é? No meio da rua. O que a gente pode ver aqui é que realmente o problema é de infraestrutura, sim. Até porque a rua já está aqui, ó, sendo tomada pelo próprio buraco. E aqui a tubulação, ela tem água aqui. Isso é água de esgoto e tá vindo pra toda a superfície aqui da terra. É um problema, né, que a Secretaria de Infraestrutura deve olhar aqui pra rua D18, no bairro do Japim, aqui na zona sul de Manaus. Esse é um problema que vem incomodando os moradores aqui da área, viu, Márcio? Aqui, por exemplo, moram umas 20 famílias. O mau cheiro está ruim. E essa é a reivindicação, né, dona Conceição? Verdade. Tá ruim mesmo. O negócio tá feio mesmo. Muito obrigado, então, dona Conceição, aqui no programa da comunidade. A gente vê aqui que realmente o problema precisa ser solucionado com urgência. Essa é a reivindicação, aqui direto da rua D18, para o programa da comunidade. Volto com você no estúdio, Márcio. Obrigada, Bruno Fonseca. Aquela história que a gente sempre diz, quanto tempo é o rápido pro morador e quanto tempo é o rápido pra Secretaria Municipal de Infraestrutura. Porque segundo informações da denúncia, a Seminf já foi o responsável pelo distrito de obras ali do Japim 2, nesse endereço, já olhou e já confirmou que realmente a informação é de que um bueiro, de que o cano do bueiro pode ter estourado sob o asfalto e por causa disso essa água toda tá transbordando e tá ali na frente da casa dessas pessoas. Só que disse que ia voltar e até agora não voltou. Segundo informações que a gente manteve contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, a Seminf disse que vai enviar uma equipe até a localidade pra poder verificar a situação. Mas quando, né? Em que momento? Enquanto isso essas pessoas ficam aí com esse mau cheiro na frente da casa delas, com esse monte de água na frente da casa delas e proliferando doenças. É aquela velha história quando um problema de infraestrutura acaba virando um problema de saúde pública. Porque esse aguaceiro na frente da casa dessas pessoas vai com toda certeza contaminar ali as crianças que estão brincando, as próprias pessoas que estão trafegando por ali e podem adoecer. Então a gente pede que o mais rápido possível a Seminf resolva esse problema. 11 horas e 42 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, isso foi mais uma denúncia que veio pelo nosso WhatsApp, 994217147. E você que tá em casa e que também tá passando por qualquer problema de infraestrutura, reclama também pro nosso WhatsApp, 994217147. 11h42, solta a sirene Ricardo, a polícia civil prendeu em flagrante o mecânico e pintor Tiago Moreira de Castro. Ele tava com uma arma de fogo de uso restrito e foi durante uma operação deflagrada pela equipe de repressão ao crime organizado no conjunto Parque das Nações. Quem foi lá conferir e traz os detalhes pra gente foi a Mecha Piama. É isso mesmo, Márcia Tiago Moreira de Castro, de 24 anos, está sendo apresentado nesse momento aqui na Delegacia Geral, no Dom Pedro. Ele é suspeito aí de ser soldado do tráfico e foi preso durante uma operação da DRCO, que está investigando aí todos os homicídios que têm acontecido nos últimos meses aqui na capital. Eu vou conversar agora com o delegado da DRCO, doutor Juan Valério. Doutor, como é que aconteceu essa prisão? Ele é mesmo suspeito de ser soldado do tráfico? Sim, ele é suspeito, inclusive ele admite que participa da facção FDN. E por todo o nosso trabalho que nós vemos desempenhando, ele não se trata apenas de um simples traficante, porque essas pessoas que são ligadas a FDN e possuem armamento, além da função de traficar, elas são acionadas também quando tem alguma situação de execução, tomada de território. Então eles são acionados até porque eles possuem armamento, né? Eles detêm já aí um certo status na organização. Então, em função disso, que o Parque das Nações tem uma disputa constante ali com o Bairro da União, que são facções distintas, né? E já ocorreram algumas execuções, tanto de um lado quanto do outro, ele também será investigado a respeito de algumas execuções que têm ocorrido aí na área do Bairro da União, de pessoas que atuam no tráfico do Bairro da União, que ele é do Parque das Nações. E agora vamos enviar esse armamento para a perícia e ver se tem relação com algumas execuções que foram utilizadas, armamento e munições desse tipo que foram apreendidas hoje. Então, no caso, esse armamento, esse revólver calibre .38, pode ter sido utilizado em um desses homicídios aqui da cidade? Sim, possivelmente sim. Vamos trabalhar agora, continuar trabalhando em conjunto tanto com a Secretaria de Inteligência e também trocar algumas informações com a Delegacia de Homicídios, né? Já estamos alinhando, inclusive, nesse sentido para verificar aí a possível participação dele em alguns homicídios e foi divulgada, inclusive, a imagem dele para que pessoas possam mandar informações, né? Pelo Deste Denúncia, 181, para que nós possamos aí conseguir outros mandatos de prisão que ele fique mais tempo aí longe das ruas. Inclusive, no momento da sua prisão, podemos observar que ele não estava traficando, ele estava armando, já possivelmente esperando alguém que levasse para algum local, né? Como pode ter ocorrido alguma situação que cancelaram, né? Ele já estava retraindo. Sua residência foi o momento que optamos aí por abordar o mesmo. Ok, doutor. Muito obrigada pelas informações. O Tiago foi indiciado por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. E depois de todos os procedimentos, será encaminhado para uma audiência de custódia no Fórum Enoque Reis. Eu volto com você, Márcia. Muito obrigada, Mês Chapiama. Ele se chama pintor, mas ele pinta de sangue as ruas da cidade, viu? Vou dizer para você, viu? Provavelmente o executor, como o Juan Valério falou, um dos braços importantes dessa facção criminosa. E a profissão de fachada dele era que ele era pintor. E de pintor ele não tinha nada, infelizmente. 11 horas e 46 minutos. Teve um outro caso que aconteceu na noite de ontem. O Valdir Adriano, junto com a equipe, foi lá cobrir. Foi um jovem de 18 anos que morreu durante uma troca de tiros com policiais do 23º DIP. Só que detalhe, esse jovem, ele é o G12. É um cara extremamente perigoso, com 18 anos. E a morte dele aconteceu lá no Shangri-La, na zona centro-sul da capital. Quem traz os detalhes é o Valdir Adriano. Na tela, Valdir. É isso mesmo, Márcio, esse tiroteio aconteceu no final da tarde de ontem, por volta das 16 horas e 40 minutos, lá na Avenida F, no conjunto Shangri-La, dentro do Parque 10, na zona centro-sul de Manaus. De acordo com informações de policiais civis do 23º Distrito Integrado de Polícia, eles atenderam a ocorrência uma denúncia que chegou através do linha direta de tráfico de drogas lá nessa localidade. Quando eles adentraram uma área de mata, foram recebidos atiros e os próprios policiais civis revidaram o ataque. Um dos suspeitos foi atingido com um tiro no tórax. Ele foi identificado como Jean Santos da Silva, de 18 anos. Morreu depois de ser alvejado no peito, no próprio local onde aconteceu essa troca de tiros. Já os outros dois rapazes que estavam com ele, supostamente também consumindo entorpecentes e traficando na área, não foram localizados e nem identificados pelos policiais civis que devem continuar a investigação a respeito do tráfico ali na região do Shangri-La, na zona centro-sul de Manaus. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Valdir Adriano. Você está vendo aí mais um caso de troca de tiros. E aquela história que eu sempre digo, numa troca de tiros, tomara que os policiais sempre saiam vivos. Que eles fizeram a escolha pelo bem, brigaram, lutaram na vida, estudaram, passaram num concurso, fizeram todo o curso de aprovação e agora são policiais militares para poder defender a nossa vida e defender a nossa segurança. Se alguém tiver que morrer, que seja um bandido. Sempre. 11 horas e 48 minutos. Ontem, um estelionatário que aplicava golpes do programa Minha Casa Minha Vida, foi preso. Ele pegava dinheiro em troca desses golpes que ele dizia aí que ia conseguir casa para as vítimas. Ele enganou, prestem atenção minha gente, mais de 20 famílias. E a polícia pede a quem foi vítima dele, acabou entregando dinheiro para ele, achando que ia ganhar uma casa, que procure a polícia. Por que? 18º Distrito Integrado de Polícia. Por que tem que procurar a polícia? Por que tem que procurar a polícia? Porque quanto mais boletim de ocorrência for feito, mais processos criminais contra ele serão gerados. O que significa? Em vez dele ser condenado a tantos anos lá, que eu não sei qual é a pena, que ele vai ser enquadrado de acordo com o magistrado lá que vai julgar o processo dele. Em vez dele ser julgado por um processo e pegar três anos, ele vai pegar três anos de uma vítima, três anos de outra vítima, e vai ficar um bom tempo na cadeia. Aí ele vai aprender que ele não pode brincar com os sonhos das pessoas, que ele não pode brincar com o dinheiro das pessoas. Porque quando a gente fala de casa própria, a gente está falando do sonho, o sonho da casa própria. Todo mundo passa a vida inteira lutando para sair do famigerado aluguel. Quem gosta de pagar aluguel? O aluguel é uma alternativa que a pessoa tem que pagar para não ficar na rua, para não ficar o relento. Mas todo mundo sonha é com a casa própria. E esse aqui usava esse sonho, essa fragilidade que a pessoa tinha, para aferir vantagem, vantagem indevida. Eu não vou falar isso, porque tem muito, muito gente que torce para esse time, que é muito correto. A Aline faria, a família toda. Mas o cabra ainda escolhe ser vascaína. Presta atenção. Tinha que ter rasgado a camisa dele. Eu não sou vascaína, não. Mas em respeito aos vascaínos, tinha que ter rasgado a camisa dele para ele fazer a faculdade sem camisa. Em respeito aos vascaínos, eu tenho amigos muito caros, que são vascaínos. E eles não merecem aparecer aí, olha, o brasão no preso. Não merece. 11h50, vamos lá. Vamos para Paritins, lá na ilha Tupinambarana. Quando a polícia prendeu um homem acusado de estelionato, também estelionato, lá na ilha também, viu? Afonso Fortunado Júnior. Ele é acusado de enganar um monte de gente lá em Paritins. O Tadeu de Souza vai trazer os detalhes para a gente lá, direto do estúdio, lá do Agora, em Paritins. Mas tem mais crime também que ele vai trazer. Tem ronda policial lá na ilha. Ele também vai trazer para a gente. Olha o que ele vai trazer. Que a polícia também prendeu um dos maiores arrombadores de chácaras e lojas comerciais da região. Quem é o indivíduo cidadão? Marcos Lander Alfaia Pereira. Conhecido como Landinho. Para os íntimos, para os carinhosos, né? Ele foi surpreendido pelos policiais quando ele tentava se esconder em uma casa na zona sul da ilha. Tadeu de Souza traz todos esses detalhes e conta para a gente direto do estúdio Agora, Paritins, lá na ilha. Tadeu. Márcia, nós mostramos aqui, acho que na semana passada, o caso de um cidadão chamado Marcos Lander Alfaia Pereira. O Landinho, esse cidadão aqui, ele havia furado um cerco policial. Ele é campeão de fugas. Ele foge da delegacia. Ele, na ocasião, a polícia recuperou uma TV de 60 polegadas que estava enrolada numa rede. Nós mostramos aqui no Agora. Mas hoje ele vacilou e já está no xadrez, na tela do Agora. Marcos Lander Alfaia Pereira, 21 anos, o Landinho. Considerado pela polícia de Paritins o maior arrombador de chácaras e lojas comerciais. Landinho foi surpreendido por uma guarnição da PM na manhã de hoje quando chegava a uma residência no bairro Itaúna 2, zona sul da cidade de Paritins. A polícia recuperou uma caixa de som e um aparelho de TV que ele havia vendido a um receptador também da zona sul. Landinho negou a autoria de outros furtos. Não, estão me acusando de duas das de perto do Papilão, mas não foi eu que peguei, não. Essas duas não foram nós, amor. O senhor sabe quando eu que peguei. Essa daqui foi de lá, da 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 do Papilão? Não, essa aqui foi lá de perto do Jacarecã. Ali da professora. Essa aqui é lá da professora. Daquela antiga, ainda que o senhor perguntou. Você lembra da camisa do Cavaleiros? O senhor perguntou de mim lá dentro. E esse furto aqui só. Só o único furto que eu cometi. Exatamente. O Landinho já é um antigo conhecido nosso aqui da delegacia. Vira e mexe, ele está aqui pela delegacia, sendo apresentado pelos colegas da PM. Todo tempo por furto, tá? É o tipo do ladrão, é o tipo do infrator, é o tipo da pessoa que se não tiver o material suficiente, ele fica negando, negando, negando todo o tempo. Você pode ver que ele foi pego com esse material aqui. Junto com esse material, foi furtado outros objetos e aí ele passa a negar. Nega tudo. Mas o que nós temos aqui, a lei diz que nós temos que levantar indícios para indiciar alguém pelo delito. E isso aqui é o suficiente para ele responder pelo furto. A polícia acredita que ele está, ou já vendeu, mas ele estava de posse de mais quatro televisores, quatro aparelhos de televisão de 60 polegadas. Vamos continuar com o destaque de polícia e foi preso também o Afonso Fortunato Júnior. Este cidadão aqui, ele conversou na nossa reportagem, ele é acusado de estelionato e a polícia agora pela manhã descobriu que ele tem conexões em Manaus, ele tem pessoas que também participam dos golpes que ele vem aplicando, tanto aqui em Parintins quanto em Manaus. Na tela do agora. Afonso Fortunato Coen Júnior, 42 anos, foi preso ontem. Ele é acusado de estelionato. Segundo a polícia, até o presente momento, três vítimas registraram o boletim de ocorrência na terceira delegacia interativa de polícia, mas o número pode aumentar. Afonso Fortunato Coen Júnior nega a acusação. Estou sendo acusado de uma coisa que eu não sou culpado, está entendendo? Então, o culpado na realidade toda dessa situação é ele e eu estou pagando o pato perante meus amigos. Se você for analisar, gente, como é que eu vou pegar e aplicar o golpe em um policial da cidade, conhecido, como Tenente Mendes, que todo mundo conhece ele, sendo amigo da minha família, não teria lógica isso. Aí eu pegar e me prejudicar, eu mesmo, dizer, vai logo mais que o Eugênio vai ser preso. O delegado Adilson Cunha disse que vai tomar todas as providências e que Afonso Júnior deverá ser encaminhado para a unidade prisional de Parintins. Eram esses os nossos destaques aqui de Parintins. Do estúdio da TV em Tempo em Parintins, Tadeu de Souza para o programa Agora. Obrigada, Tadeu de Souza, que traz os destaques de polícia lá da ilha Tupinambarana. O pessoal nega, mas a polícia tem indícios de autoria e materialidade. Eu adoro direitos, né? Autoria e materialidade, ou seja, sabe quem é o autor e tem lá todos os fundamentos, os objetos que foram utilizados para poder fazer cometer o crime. E a gente traz aí mais uma resposta positiva da polícia de Parintins, que está, ó, suando a testa e o bigode para combater a criminalidade. Porque não está fácil, está sem viatura, está sem nada lá. Enfim, está um problema danado. 11 horas e 55 minutos, vamos para o rápido intervalo com fotos do WhatsApp. Você que mandou sua foto, olha você aí. ae, 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 Transcrição e Legendas Pedro R.